Esse é um registro de um dos momentos mais tristes e impactantes da história. Ele registra pais e mães que moravam no lado oriental de Berlim, mostrando crianças para seus pais do lado ocidental do muro. A foto é de 1961 e mostra como famílias ficaram divididas e separadas em todo o período de Guerra Fria até a queda do muro de Berlim em 1989. Esta era a única forma dos avós poderem ver e conhecer seus netos. O medo iminente de guerra lhes dava receio de jamais revelarem seus filhos e sequer conhecerem seus netos. Triste demais. Coisas de República